Ai, Ana, precisamos conversar. A partir de agora, quero ficar com o Lucas. Calma, a gente pode resolver isso de outra forma. Me solta, eu não fiz nada. Não fiz nada, eu nem vou fazer, porque eu sou fruta. Não fiz nada, eu não fiz nada. Você não sabia que seu coração me quer corra para mim rapidamente. Lá, 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 rapidamente. Lá, 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 você não sabia que seu coração me quer corra para mim rapidamente. Lá, 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 rapidamente. Me deu um pequeno toque. Me deu um pequeno toque. Música Lucas, meu amor, acorda. Meu amor, calma, agora está tudo bem. Ele felizmente morreu, a gente pode voltar a ser feliz. Cala a boca. Meu amor, acorde. Lucas, você está bem? Consegue nos ouvir? Amigo, você está bem? Acorda. Eu acho que você passou um pouquinho dos limites. Vamos sair daqui antes que der ruim para a gente. Lucas, eu não sei saber. Quem é você? Como assim? Quem sou eu? Sou eu. Seu amor. Se vocês quiserem de mim, Federico. Gente, eu quero ver se caí na tua cabeça. Deve estar meio confuso. Então calma. Lucas, consegue se levantar? Sim, me dame um pouco da cabeça, mas eu acho que sim. Me ajudem. Você está realmente bem? Eu estou bem, mas... Quem são vocês? Você não se lembra mesmo da gente? Música 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 Se ele morreu. Essa é a melhor coisa que ele vai ter feito em toda a vida. Tudo bem, eu até concordo. Ele nem devia ter nascido. Mas ele não pode morrer não das nossas mãos, ou melhor a sua. Maitê, para. Para de ter problema. Meu, me irrita essa coisa sua. Deu tudo certo. Vamos pensar na... Você está fazendo minha roupa? Isso. Você me cortou todo. Oi, diretor. Tudo bom? Ah, ok. Sim, sim. Não, pode deixar o aviso estar ali assim. Claro. Claro, pode deixar. Um beijo. Tchau. Tchau. É o diretor. Está avisando da gravação do clipe. O artista lá, esquece não dele. Enfim, vai chegar. Em breve. O que você acha que vai ter problema para com a morte? Só que ele não. Eu não pode morrer. 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 Lucas, antes de você der aqui, a gente poder conversar melhor. A gente sabe o que está acontecendo com você. Eu não sei se vocês sabem. Eu estou me sentindo um pouco melhor. Eu só estou com a cabeça um pouco doendo pela batida. Você está com a cabeça de você também? Não. Olha, na verdade, eu trouxe você aqui para falar para você que eu quero ir embora daqui, mas eu não quero ir embora sozinho. Eu quero que você vá junto comigo. Vamos comigo. Vamos. Vamos comigo. Vamos embora. Vamos. Volta, eu nem te conheço. Oi, gente. Tudo bom? Você tá, Volta? Eu tô procurando. Eu tô aqui com ele. Eu tô me sentindo um pouco melhor. Nós somos amigos. Lucas, por muito tempo, né? Vocês namoram? Muito tempo também. Só em dança. Tá nesse vídeo. Gente, precisamos de reunir. O Luthor está chegando. Vamos. Vem. Volta. Ai, você não sabe o que aconteceu. O quê, o quê, o quê? O Bosca-Mor do Lucas perdeu a memória. Esqueceu do Federico. Ele voltou a ser apenas meu. E agora ficou fácil de tirar o Lucas da minha casa. Ai, eu não fiz nada. Fácil. Pode? Lucas, você realmente não lembra de mim? Eu não lembro de nada do que você tá falando. Vamos pensar pensando que a Thalia vai falar que o importante é que o nosso próximo show... Tenha calma, não adianta forçar ele que ele bata a cabeça, ele não vai lembrar agora. Tenha calma. Mas se você pensar, eu larguei tudo por ele. A pessoa que eu amo é ele. Eu vou atrás dele. Oi amor, você vai pra casa hoje? Federico? Federico? Oi? O que você tá falando? Nossa, vamos lá. Desculpa. Se eu acabar te esquecendo, sinto muito, não sinto muito. O que eu vou fazer? Eu não suporto ser tão fraco enquanto eu me esforço pra esconder... Lucas, é sério que você não lembra de nada? Olha, Michel, eu vou ser bem sincero. Era tudo mentira. Foi apenas teatro. Que? Fale baixo. Olha, na verdade eu gosto muito do Frederico, mas ele tá indo embora pra Nova York, ele recebeu uma chance lá. Eu não quero acabar com a vida dele, né? Mas, Lucas, pensa bem, vocês não se conhecendo por acaso, vocês tem tudo pra dar certo. Mas e uma letra? Eles nem se gostam de verdade, eles estão mais junto por status. Eu conheço o Frederico, e ele gosta realmente de você. Será? Gente, gente, você não sabe quem eu encontrei. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Oi, amigos. Prazer, hoje eu vim aqui levar o meu novo clipe, porque agora eu tenho que sair do clope, eu não aguento mais, eu só tenho no máximo mil visualizações. Não dá, né? Por favor, eu sou uma web-celebridade do YouTube. Ai, meu Deus, eu lixo. Não sei se você esteja me achando. Tira uma foto comigo, por favor. Vamos lá. Ah, eu também. Fechou, lacrou com chave de ouro e de diamonds, tá, querida? Sim. Ai, mas será que o que o Michel me falou é verdade? Será que eu tenho a chance de ficar com o Frederico e o Alejandro embora? Não sei. Me desculpe. Não, tudo bem, tudo bem, não tem problema. Muito obrigado pela ajuda. Eu já vi essa cena, vai dar ruim. Secretamente, cavando em você, como Exploridão Profundo, como Exploridão Profundo. Eu não sabia que seu coração me quer corra para mim rapidamente. Lá, 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 rapidamente. Lá, 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 lá. Vamos pra onde? Nova York, vamos. Nova York. Não Lucas, vem comigo. Vamos. Não, vamos comigo. Não, comigo. Ele vai comigo. Tá tudo pronto já. Não, ele vai comigo. Venha. Vamos. Com quem eu devo ficar? Venha. Vem, venha. Vem!